Essa é a família do Kixote, seu superior a qualquer um só por ter nascido Coração sem noção, meu irmão, porque teve que entrar no meu caminho Você não tem coragem de apertar o gatilho, a diferença entre nós é que você é bom e eu sou mal Por ter pedido pra mim fugir do conlau